Nervo Cury Aqui no site oficial, que eu já tô deixando aqui pra você na descrição do vídeo Também é fixado no primeiro comentário, preste atenção, gente No site oficial, depois você clica lá Que a única forma de você adquirir o Nervo Cury original É diretamente pelo site oficial Que é criptografado, já ficam protegidos Você recebe realmente produto original na sua casa Não caindo em nenhum golpe, nem selado na internet Ele não pode, gente, o original dele ser comercializado Em Shopee, Magazine Luiza, OLX Eu sei que a gente fica atentado com as promoções que a gente vê nesses marketplaces Mas preste atenção, porque, gente, né A saúde tá em primeiro lugar Então, feito esse ponto de atenção, vamos dar segmento ao vídeo Que eu vou explicar sobre o Nervo Cury Gente, a gente quando tá com dores, né Agulhamento, parece que a gente tá recebendo facada Recentemente eu tava sofrendo, né De dores na coluna, com salompas Tomando medicamento, tava com dor no estômago Então, assim, a gente não consegue fazer nada Posição pra ficar sentada, a gente não consegue dormir Prejudica o sono Aí não tem uma qualidade depois no dia a dia, né Fica irritada, cansada, sem foco Prejudica o quadro geral todo, né E assim, o Nervo Cury, gente, ele é um suplemento 100% natural Não tem efeitos colaterais Qualquer pessoa de qualquer idade pode utilizar E aproveitar os benefícios Utilizando, assim, como recomendo os especialistas Por pelo menos 3 a 5 meses E aqui, como é natural, você vai sentindo os efeitos gradativamente A melhoria contínua Mas quem quiser também pode usar a longo prazo Por um ano, dois anos Não tem problema nenhum É só benefícios São ingredientes naturais Que só trazem benefícios pra saúde E ele permite com que a gente tenha Um alívio imediato das dores Acaba com formegamento O agulhamento, né Aquela sensação de que a gente tá com um espinho Com uma faca em algum ponto Choque, dormência Ele elimina inchaço, inflamação E compressão dos nervos E ele protege, gente, gradativamente E regenera o sistema nervoso Sem contar que a gente ganha Qualidade de vida, mobilidade, né Conseguindo andar Fazer qualquer atividade da rotina Dormindo melhor E aqui no site oficial você pode conferir Tem inúmeros depoimentos As pessoas que fazem, né O uso do Nervo Cury Estão super satisfeitas Clica pra você conferir Se inspirar Ver que vale a pena Funciona nunca pra se comparar A forma recomendada de uso É sempre de uma cápsula Todos os dias Sempre depois do almoço Cada frasco contém, gente Trinta cápsulas Que equivale realmente A um mês de tratamento Então, né A primeira aquisição deve ser Como recomenda o especialista Deve ser sempre, né Adquirida aí De três a cinco frascos Pra que você consiga fazer o uso De cada frasco Uma vez por mês Sempre, gente Depois do almoço Umazinha por dia, tá Nada de duas, três O que vai fazer você realmente Ter resultado significativo É o uso contínuo Por pelo menos Três a cinco meses E na composição do Nervo Cury A gente encontra O ômega 3 A curcumina Magnésio Vitamina do complexo B Vitamina D Ácido alfa-lipóico Coezima Q10 Ele é 100% seguro Tem aprovação da Anvisa Segue os padrões Mais rigorosos da indústria Pra ser comercializado Em todo o território nacional Gente, conta com 90 dias de garantia Que cobre o período mínimo De uso dele De três meses E se você já utiliza O Nervo Cury Deixa pra mim aqui nos comentários Sua percepção de benefícios O que você acha sobre ele Me conta aqui seu relato Porque a gente ajuda as pessoas Com as informações E também depoimentos Que vocês trazem Espero ter contribuído com você Com esse vídeo Com as informações Que você tenha melhor Qualidade de vida Mobilidade Fique definitivamente Livre das dores Que eu tenha Explanado aqui Todas as principais Informações sobre o Nervo Cury Fico por aqui Até uma próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.